Eu quero falar pra vocês aqui, o primeiro motor MWM Sprint que eu montei Rapaz, depois de tudo montado, era numa frontière Depois de tudo montado no lugar, tudo, 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 faltava praticamente só da partida Ainda bem a minha sorte, eu olhei do lado, olha o que eu vi Em cima da banca, eu vi esse caninho aqui Olha esse caninho aqui, lá em cima da banca Ainda bem, ainda bem, eu tinha um carrinho desse na facina que eu montei Tinha um carrinho desse aqui, e aí esse caninho tava em cima do carrinho Agora lascou tudo, vou ter que desmanchar todinho, arrancar o motor fora Tirar tudo, tirar embranhar, tirar esse trampo, tirar engrenar, tirar tudinho pra colocar esse caninho Aí, tristeza, aí foi sofrimento